Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes você vai conferir Caxias Basquete vence paranaenses do Pato e termina na liderança da primeira etapa do LDB. Dupla do gaúcho Marcelo de Molinere do alemão Andreas Binhas supera norte-americanos e está nas semifinais do torneio de Halle na Alemanha. E ainda vamos falar de xadrez aqui no estúdio, na conversa com Valdir José Rabuski, presidente do Metrópole Xadrez Clube e da Federação Gaúcha. Bom dia! Começando aí mais um TVA Esportes, muito bem, e a gente vai abrir o programa falando de tênis, porque tem gaúcho nas semifinais das chaves de duplas do torneio de Halle na Alemanha. O caxiense Marcelo de Molinere e o seu companheiro, o alemão Andreas Binhas, venceram de virada na manhã desta quinta-feira, no horário de Brasília, os norte-americanos Nathaniel Lemons e Jackson Whitrow, por dois sets a um, parciais de 3-6, 6-4 e 10-6, no chamado Super Tiebreak. Com a vitória, de Molinere e Mies garantiram presença nas semifinais da competição, que é disputada em piso de grama. Para chegar na final, o brasileiro e o germânico terão de passar por uma parceria 100% italiana, formada por Simone Bolelli e Andrea Vavasori. Outro tenista gaúcho que pode alcançar a semifinal da chave de duplas em Halle é Rafael Matos. Ao lado do chileno Nicolás Yari, o Porto Alegrense está medindo forças com o compatriota Marcelo Melo e o australiano John Pearce. A partida foi interrompida ainda no primeiro set por causa da chuva. Bom, agora a gente vai falar de xadrez aqui no TV Esportes. Hoje o nosso entrevistado é o coronel Waldir José Rabusque, presidente do Metrópole Xadrez Clube, uma entidade com muita tradição, história na promoção e formação e criação de enxadristas. Aqui no Rio Grande do Sul, ele também preside a Federação Gaúcha da Modalidade. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Microfone eu vou lhe pedir por gentileza. Pois não. Tá, tranquilo. Bom, primeiramente, são 86 anos já da entidade, né? Exatamente, 86 anos. O clube foi fundado em 1937, portanto nós chegamos já nessa idade aqui com muito trabalho. Bacana. Bom, justamente, como funciona a questão de campeonatos, a estrutura do clube e como é que tu avalia justamente esse período aí de história do clube de 86 anos? Bom, o clube, inicialmente, ele foi instalado lá na Travessa Uruguai, num sobrado cedido lá pela Gomes Marcelos. Em 1952, ele adquiriu essa sede que hoje está instalada no Edifício Mercúrio, ali na Vila Zainasso, sede atual. Durante esse período, ele teve como objetivo e continua tendo o ensino e a prática do xadrez. Na prática do xadrez, nós participamos de diversas competições. Por exemplo, a competição do Torneio da Cidade de Porto Alegre, que tivemos agora o 21º Torneio da Cidade no Mercado Público, ele começou em 1997. Então, durante todos esses anos, a gente participou. Temos torneios praianos, que a gente participa com a prefeitura de... Com o exemplo, a prefeitura de Capão da Camorra, já no quinto evento. E os nossos torneios internos, eles somam ali por volta de 12 ou 13 eventos por ano. Legal. E a gente está vendo imagens justamente do clube, imagens internas do clube, de torneios sendo realizados. Estou vendo o xadrez escolar ali, que é um dos nossos objetivos. Quer dizer, ensinar os mais jovens pra nos substituírem. E a gente pode dizer que, entre os jogadores que nós já produzimos, nós temos o grande mestre internacional, o Mequinho, Henrique da Costa Mekin, que chegou a ser o terceiro maior head-in do mundo na época do auge dele como jogador. E também o mestre internacional, o Francisco Trois. Temos ali na imagem a menina Maria Eduarda jogando com o mestre internacional, o Alexander Fier, no nosso torneio aqui do Metrópole. Bacana. São sócios... Como funciona justamente essa estrutura? São associados? Eles vão trazendo seus filhos, suas filhas? Nós, os associados, têm que ser maiores de 18 anos. Por isso, aqueles que têm dependentes, eles se associam, e os dependentes fazem parte do quadro de sócios, tendo sempre que ter o acompanhamento dos pais para os torneios. Muito bem. Então, dentre esses, o xadrez escolar é outro grande mote nosso. Então, nós temos já há vários anos, mais de 10 anos de xadrez escolar, onde as escolas participam, e uma das nossas expoentes do xadrez escolar é a Maria Eduarda, essa que foi vista agora jogando ali. Ela foi campeã no quadro dela, que é sub-8, no torneio da Geórgia, o torneio mundial por categorias. E temos também o Pedro Cortman, que também agora, no início desse ano, se fez campeão lá em Natal, no torneio do Senac lá. Legal. Então, é isso daí que a gente produz. Está vendo a imagem da Maria Eduarda. Exatamente. Muito bem. Então, ali, você é a equipe da Maria Eduarda e dele, que participaram lá também em Natal. Ah, bacana. Olha, com a bandeira do Rio Grande do Sul, no ponto mais alto ali do pódio. Bom, como é que funcionou, como é que foi essa história do Kasparov, que é um dos grandes da história aí do xadrez, que também é... Como, rapidamente, ele conta para a gente como é que foi essa história com o Kasparov, de se associar? É, o Kasparov, ele foi convidado para vir aqui para as fronteiras do pensamento, para participar, isso aí é um evento da Unimed, que a Unimed participa. Sim. E a gente aproveitou para convidar ele e fornecer um título de sócio patrimonial para ele e convidá-lo para uma simultânea, que foi realizada ali no chalé da Praça 15. Foi um evento muito marcante na época. Então, ele já estava se aposentando, mas ele foi um dos maiores ratings mundiais do xadrez. Talvez agora o atual, o Magnus Carlsen, possa superar ele, mas até agora continua sendo o Kasparov. Muito bem. Bom, para o pessoal participar de eventos, tanto do clube, se associar, e até mesmo o pessoal tem uma ideia da importância, dos benefícios do xadrez, né? Como o pessoal pode ter esse primeiro contato? Como o pessoal pode ter um contato justamente com os torneios que são realizados pela instituição? Bom, o clube tem um site, mxc.org.br. Ali tem todas as informações sobre o clube, a maneira como pode se associar, os eventos que o clube patrocina durante o ano. Então, tem ali, quer participar, eventos abertos, qualquer um pode participar, não tem idade para participar. Nós temos eventos das categorias do Blitz, que é até cinco minutos, na modalidade Blitz, na modalidade rápida temos também, que vai até 30 minutos, e tem os torneios standard, que são os pensados duas horas para cada jogador. Então, esse torneio standard, por exemplo, a Copa Trois, que vai ser agora em agosto, e que a Maria Eduarda vai participar desse torneio, é um evento standard, em homenagem ao nosso mestre internacional, Francisco Trois. Muito bem, até tu falaste do Blitz, né? Esse final de semana, dia 24, tem... Esse final de semana temos o Blitz, no dia 24, que é o nosso tradicional Blitz junino. Nós temos um pascalino, um junino, e um no final do ano, que é o do final do ano natalino. Legal, nesse final de semana aí o pessoal pode ter as informações. Então, é sempre bom se lembrar, rapidamente, assim, o xadrez, a importância, justamente, existem diversos benefícios, né? E é importante chamar as crianças, adolescentes, para justamente essa formação, e como até base, como uma disciplina de vários currículos em muitas escolas ao redor do mundo, né? Mas é importante o pessoal salientar, e o clube tem trazido justamente essa... tem fomentado essa importância do xadrez entre as crianças, entre os adolescentes, né? Isso, formação para o futuro. Exatamente. O nosso xadrez escolar, por exemplo, ele funciona assim. As escolas se associam, elas trazem um número para participar de um circuito escolar durante o ano. Então, a gente vê nitidamente o avanço desses alunos iniciais ali no xadrez durante o ano. Nós temos alunos que já, digamos assim, se formaram na escola, e que são hoje grandes jogadores nos torneios, fazem frente a mestres, inclusive. É importante. E o xadrez, já complementando, ele auxilia no geral, na inteligência da criança. Então, pesquisas na Europa demonstram isso. Exato. Não vou entrar em detalhes, mas é só se pesquisar aí que vão achar isso aí. Valdir José Rabusque, presidente da MXC, da Federação Gaúcha de Xadrez, né? Falando um pouco dessa história para a gente, do clube e também da própria federação. Muito obrigado por nos atender aqui. Nós é que agradecemos, estamos à disposição para novas entrevistas. Sem dúvida. 86 anos de história. Um grande abraço. Obrigado. Igualmente. E Porto Alegre sediou um sábado, aí, a terceira etapa da Copa Brasil de escalada. O paulista Renan Denardo levou a melhor. A competição foi na modalidade Boulder, que é uma escalada praticada em paredes pequenas, sem cordas, apenas com colchões de segurança para proteção. 115 atletas estavam inscritos. Com a vitória, Renan retornou ao primeiro lugar no ranking geral, com 250 pontos. O mineiro Melchior Saviotti subiu no pódio pela primeira vez no circuito e, com o resultado, entrou no top 5. Gabriel Englert foi o melhor gaúcho na quarta colocação. No feminino, as disputas pelas posições no ranking foram acirradas. A Candanga Yasmin de Queiroz assumiu a ponta com a segunda vitória seguida, fazendo com que a escaladora catarinense, Ana Gumursky, caísse uma posição, ficando com o segundo lugar no ranking geral. A paranaense, Camila Flores, com o quarto lugar na etapa, figura pela primeira vez no top 5. A melhor colocada aqui do estado foi Amanda Criscolli, que ficou em quinto lugar. A etapa também valeu pelo Campeonato Gaúcho. A Copa Brasil retorna em setembro, com a quarta etapa em Campinas. Caxias do Sul Basquete termina a primeira etapa da LDB com 100% de aproveitamento. Quinta vitória foi em cima da equipe do Pato do Paraná. Jogando em casa e com o apoio da sua torcida, o Caxias precisou superar um adversário que também entrou em quadra ontem à noite, defendendo a invencibilidade de quatro partidas. O time comandado por Bruno Lopes liderou do início ao fim. Nos minutos finais, os paranaenses encostaram no placar, Mas o Caxias manteve o equilíbrio e fechou a partida, por 67 a 63. O pivô Vini Chagas foi o principal pontuador e reboteiro do time da Serra, com 15 pontos e 9 rebotes. Já a União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, sofreu uma nova derrota. Desta vez foi para o Coritiba Monsters, por 92 a 71. A segunda fase acontecerá em São José dos Campos e no Clube Atlético Paulistano, em São Paulo, entre os dias 20 e 26 de julho. As finais estão agendadas para acontecer entre 29 de agosto e 3 de setembro. E ainda dá tempo para falarmos aí da Copa FGF, a copinha que começou ontem com duas partidas. Dois jogos abriram ontem a primeira rodada da competição, que este ano também está sendo chamada de Troféu Rei Pelé. O único time a conseguir os três pontos foi o Novo Hamburgo. 3x2 com o São Borja foi o resultado no Estádio do Vale, num duelo com várias reviravoltas do marcador. No outro jogo, da quarta-feira, o São José ficou no 2x2, com o Inter de Santa Maria, no Estádio Passo da Areia, na zona norte da capital. Já o duelo entre Aimoré e Monsum, do Cristo Rei, em São Leopoldo, foi adiado para a data a definir. E hoje à tarde, a partir das 3 horas, a equipe de transição do Grêmio encara o Real Esporte Clube de Tramandaí, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Nós vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto